Vamos lá, descida de step speed para cat leap. O que que é isso? É uma maneira de você descer de obstáculos, então é uma técnica bem básica que vai te ajudar bastante, deixar bem fluida também a sua movimentação na hora que você tá numa parede no muro e você quer descer, beleza? Então bora lá. Primeira coisa, tem que subir no muro, tem que estar lá em cima. Você tá iniciando, como vai ser o natural? Ah, eu quero começar a descer. O ideal é que você evite ficar saltando de lugar alto, então aqui deve ter uns dois metros de altura, então evite ficar saltando, principalmente se você tá começando, tá? Evita ficar saltando toda vez. O que que vai ser a tendência de se fazer no começo? Se você sentar, então quando tu tá sentado, você vai virar e depois vai descer. Eu acho que até tem um tutorial que eu já passei isso pra vocês. Então virei, deixei meu troco pra frente lá, se eu deixar meu troco pra trás, se eu deixar pra trás eu despenco, então deixo meu troco pra frente, desço, posso até apoiar aqui, ó, a costela, o antebraço. E aí eu vou enfriando com meu pé na parede e descendo lentamente. Por que lentamente? Tem aquele ditado que pra descer todo santo ajuda. Então se você desce rápido e tá começando e ainda não tá acostumado com essa pega aqui, provavelmente você vai escapar. Então esse é o princípio da descida mais fácil, mais simplesinha que tem de uma parede. Então manter o corpo, o peso próximo, né, o tronco próximo da parede, descer lentamente lá pra não correr o risco de escapar a mão. Tranquilo? A partir disso a gente vai começar a deixar esse negócio um pouquinho melhor, um pouco mais profissional. Então se você já fez o tutorial do Step Speed, vai ficar mais fácil, porque a lógica é a mesma. Se você não fez, tenta fazer mesmo assim e aí depois, quem sabe até o Step Speed vai ficar fácil quando você for fazer. Então um dos primeiros tutoriais lá, acho que tá entre os 15 primeiros, tem o tutorial do Step Speed, tá? Ou o Safety, né? Então você está aqui em cima, o que eu vou começar a fazer? Ao invés de sentar, imagina assim, ó, na beirada aqui, imagina que tem uma linha na borda da parede. Então você vai pisar nessa borda da parede aqui, tá? E a outra perna, ela já vai avançar como se fosse o Step Speed. Então você vai ficar nessa posição aqui, ó, mão contrária na parede, a perna lá na frente. Daqui você gira e desceu pra cá. E daqui você faz a descida, beleza? Então vamos lá de novo. Deu uma passadinha ali, avançou, virou pra cá e depois desceu, tá? Faça primeiro, tá? O segundo exercício é basicamente isso. Primeiro faça aquela descida normal, garota, que você consegue segurar. O segundo você vai fazer isso que eu fiz aqui. Para primeiro aqui na posição final do climb e depois pendura pra descer. E, por fim, você vai começar a encaixar já a descida direto, tá bom? Tentando segurar na perna do quieto. Então, tô aqui, dei uma passadinha e assim, tá bom? A velocidade da descida vai depender muito do controle que você tem pra conseguir manter segurando no muro, na parede, no lugar que você está descendo. Mas começa lentamente e aos poucos você vai fazendo direto. Bora treinar? Música Música Música